Nós estamos muito contentos com a senhora Doina Abin-Awe, com o nome de mãe e mãe que conhecem. Nós estamos muito contentos de ver a sua cara no rei e sua maristela. Tudo é especial, é o único que precisa do nosso governo, que nós estamos muito bem visitando o nosso grande, que está acordando o nosso grande. E sempre estamos em regalo de ter de mim na banda. Nós estamos muito contentos com o nome de todos os trabalhadores e o nosso grande de Rui e sua maristela. Nós estamos muito contentos com o nome de mãe. Nós estamos muito contentos com o nome de mãe. Nós estamos muito, 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 muito contentos com o regalo de nosso pai. Então, nós queremos mais desejar também. Lastimamente, nós estamos muito gostando de ir a mãe ou de ir a mãe que não quer ir para o dia de dia. Nós estamos muito contentos com o nome de mãe, mas também para mostrar mais interesse, se queira bem senta me tarde dia. Passo, nós estamos muito contentos com o trabalho, mas nós estamos muito contentos com o dia 24 de sete. Bom mês é uma hora para bom mês, mas temos uma hora para o dia mais maior. Obrigada. Obrigada.